Para, já chega! Que negócio é esse? Já chega, entendeu? Para, já chega! Obrigado. Vai falar ou adivinha? Nada não. Mas agradeço a ajuda. Olha, não é nada pessoal, não, Onoya. Eu só não gosto de ver ninguém apanhando. A menos que eu esteja batendo. Escuta, Sr. Chambers. Tem coisa que você tem que aprender nesse lugar. Mesmo que não vai ficar muito tempo aqui, é claro. O quê? Aqui manda a facção. Ao menos um membro, é sério. Ele manda nos homens e manda nos guardas. São escravos do Gaga. O Gaga? É. Eu com isso, cara. Eu só achei que era melhor se você... Se eu, o quê? Entrar no esquema. É o melhor jeito de ficar inteiro. Aí. Eu tenho o meu jeito de ficar inteiro. E qual é? Derrubar um filho da puta antes que ele tenha chance de me derrubar, cara. O que aconteceu? O que que foi? Você acha que chega aqui e faz o que quer, é? Vai pra merda! Esse aqui é meu mundo! Filho da puta, engole esse teu mundo, cara. Eu não quero essa merda. E outra, tá falando comigo pra quê? Ou vem me encarar ou só lá na minha frente, seu viado. Se você se garante, é, então me enfrenta! No ringue! Que ringue, cacete! Só se for a bota! Trouxa! Ali! Você vai! Você vai! Você vai! Você vai! 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 Vai!